Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anais Gonçalves e eu trago uma pergunta para vocês. Já pararam para pensar sobre as experiências de internacionalização acadêmica? Bom, neste vídeo eu vou estar apresentando algumas das experiências do programa de pós-graduação em modelagem em ciências da terra e meio ambiente da Universidade Estadual de Feira de Santana. Olá, meu nome é Alexandra Santibanes, eu sou boliviana, estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana em 2011 e 2012, fazendo meu mestrado em modelagem ambiental. Fui muito feliz nessa época, aprendi muito, fui muito bem recebida. A casa me abriu as portas, inclusive eu tive uma bolsa de estudos e foi muito grata a minha permanência lá. Olá, sou Lucrencio Silvestre Macaring, de Moçambique, aluno e egresso do PPGM 2012-2014. A minha experiência no PPGM foi excepcional, adquiri competências na área de geoprocessamento aplicada a estudos ambientais. Após a formação, retornei ao país de Moçambique, onde trabalho na área de geoprocessamento aplicada à administração de terras. Atualmente estou na Unicamp realizando doutorado e parte destas conquistas foi fruto da minha formação no PPGM. Tudo bem? Eu sou Maurício Gonçalves Pacheco, sou chileno, moro na cidade de Arica e eu fui estudante do PPGM, entrou lá no 2014 e 2016 e atualmente sou professor da Universidade de Tarapacá no Departamento de Ciência Histórica e Geográfica. O mestrado me permitiu atuar na área da geotecnologia e modelagem. Eu trabalhei no Ministério da Saúde também, chefe de gestão territorial e o conhecimento foi justamente esse, aplicar ou modelagem na área da saúde. Agradeço a você por ter me permitido isso, tenho as melhores lembranças de você e espero ver vocês pronto. Muito sucesso e muito feliz por você ter logrado esse doutorado. Oi gente, meu nome é Melika Riley, eu sou americana e eu fiz minha graduação nos Estados Unidos depois eu fiz meu mestrado com o PPGM. Nos dois anos e poucos que eu passei com o PPGM, eu recebi muito amor dos meus colegas e meus professores estiveram disponíveis para me ajudar sempre. O PPGM me preparou para o mundo porque eu aprendi que você tem que correr atrás do que você quer. Meu nome é Osmar Guentas Toledo, eu estudei no PPGM na turma 9 desde março de 2015 até março de 2017. Atualmente eu sou professor e diretor da Engenharia Civil na Universidade Nacional de Moquegua. Estamos criando o Laboratório de Geomática e Sensoriamento Remoto para fazer os trabalhos de pesquisa com respeito ao diagnóstico, modelamento, avaliação dos escenários no sistema terrestre, como por exemplo, no manejo da gestão da bacia hidrográfica e lo moquegua. E com o apoio dos professores e pesquisadores do PPGM, Aloysio Machado da Silva Filho e Riunice Bende. Oi pessoal, meu nome é Oriana Rojas, eu sou venezuelana e engenheira geóloga. Eu concursei na Organização dos Estados Americanos, OEA, para ganhar uma bolsa de estudo no Brasil, o qual fui vencedora e favorecida com uma bolsa CAPES. Fiz mestrado no Programa de Pós-Graduação em Modelagem de Ciências da Terra e do Ambiente, PPGM, durante os anos 2017 e 2019. Trabalhei na área de modelagem neotectônica no sul do estado da Bahia. Para mim foi uma das experiências mais gratificantes e melhores da minha vida. O programa conta com professores altamente capacitados e dispostos a ensinar tudo referente a modelagem e a geotecnologias, além de pessoas maravilhosas que atacou-lhe como família. Saudações a todos, meu nome é Fernando, sou estudante PPGM moçambicano. Bom, a minha experiência está sendo muito boa no programa. Estou adquirindo conhecimento da área de geoprocessamento, programação, análise de dados espaciais, e isso contribui até certo ponto na minha formação acadêmica e para o meu crescimento profissional. E para além disso, estou conhecendo pessoas de diferentes culturas e isso permite-me também estabelecer contactos, relações que possamos levar ao longo da vida. E obrigado. A minha principal inspiração agora é ter a oportunidade de partilhar isto que vim colher cá, na UFSC, com a instituição em que estou afiliado em Moçambique, e ver alguma coisa sair disso, algum resultado sair disso. Penso que as grandes inspirações dependem da utilidade do que estou a fazer aqui praticamente. Oi pessoal, espero que você tenha tudo bem com vocês. Eu sou Gladys Pantoja, eu sou venezuelana e eu sou formada como engenheiro geólogo. Eu sou nova aqui no programa de pós-graduação e modelagem em ciências da terra e do ambiente PPGM e eu sou vocista pela CAPES. Para mim, ter a oportunidade de fazer o mestrado aqui na UFSC é uma das experiências mais enriquecedoras que eu já tive na minha vida. Do que eu mais gostei é da troca de idioma. Quem não gosta de aprender um novo idioma na UFSC? Além da expansão profissional e pessoal que representa esta oportunidade, sem esquecer as muitas pessoas maravilhosas que eu já tive o prazer de conhecer aqui. A Universidade Estadual de Feira de Santana caracteriza-se por ser democrática, inclusiva, socialmente referência e também destaca-se pela internacionalização de seus cursos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.